O lugar pra dançar, porra, até o sol, aérea Eu tô me ligando pra ter uma hora, dentro de você O lugar pra dançar, porra, que hoje vai rolar o que é feliz O que é feliz, o que é feliz, o que é feliz O que vai ser, meu ar, o sonho e você O que é feliz 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau